Gente, um smartphone que vem chamando muita atenção do pessoal é com certeza o Galaxy A51 da Samsung E muito por relação ao custo e também o tanto de tecnologia que ele tem embarcado Na minha opinião, esse é um dos modelos mais bonitos que a Samsung conseguiu fazer E também com muita tecnologia, um smartphone feito para quem gosta de gravar vídeos e fazer fotos Galera, inclusive ele está até em promoção no momento que eu estou gravando esse vídeo Eu vou aproveitar para deixar os links de referência dele aí na descrição, tá bom? Os preços mais baratinhos que eu consegui encontrar aqui no Brasil, vou deixar os links aí de referência Quem quiser, só acessar para poder conferir, ver todos os detalhes, ver todas as informações, tá bom? E se você já tiver aí o celular, o Samsung Galaxy A51, ou se você já teve Deixa aí nos comentários a opinião de vocês O que vocês acham, como está sendo para vocês, o que você gosta, o que você não gosta Às vezes tem uma característica que você curte, que também pode ser positiva para outra pessoa Ou pode ter alguma coisa que você não gosta, que pode ser pessoal, assim Pode ser um uso, uma habilidade que você tem, que você não curte tanto E que pode fazer sentido para outra pessoa Então aproveita para compartilhar a opinião de vocês aí nos comentários E galera, em relação à câmera e tela, esse smartphone é muito top Vocês já vão entender o porquê que ele tem uma tela tão boa Por que que o pessoal elogia tanto a Samsung Porque a Samsung é uma das maiores fabricantes de tela do mundo, galera Então ela consegue, em relação às outras marcas, ter preços mais acessíveis Ela consegue embarcar telas que têm diferencial, telas que já foram testadas Telas que são avaliadas e possuem mais tecnologia embarcada Para conseguir dar mais definição, contraste, mais nitidez Então assim, as telas dos smartphones da Samsung são incríveis Por quê? Porque eles são uma das maiores fabricantes de tela do mundo Então eles têm know-how, expertise, sabe? Têm experiência em como fazer tela E principalmente mais facilidade em conseguir embarcar nos seus smartphones Telas melhores do que muitas concorrentes por aí, né? Então esse é um ponto muito legal Que faz uma diferença grande Quem já está pesquisando uma faixa de smartphone, assim como é o A51 Uma faixa de smartphone de nível mais elevado Mais profissional, mais avançado Uma categoria mais premium Não precisa de um smartphone de iniciante, sabe? Um smartphone de entrada Já que é algo mais elevado O A51 já vem com muita coisa boa embarcada E não é só isso Como ele tem câmeras muito boas É preciso ter bastante espaço de armazenamento Senão não adianta Você vai ter meio dúzia de aplicativo E não vai conseguir filmar Não vai conseguir fotografar Não adianta ter câmeras boas Se você não tem como armazenar O que está sendo produzido por essas câmeras, né? E quanto melhor é a câmera Normalmente mais pesada os arquivos ficam É por isso que esse modelo de smartphone Já sai de fábrica com 128 GB de armazenamento Ele não tem 32, não tem 64 Ele tem 128, galera É muita coisa Dentro dessa categoria de preço Cara, é muito legal ver um smartphone Que já sai com 128 Isso vai conseguir te possibilitar Baixar muitos mais aplicativos Vai possibilitar você a filmar muito mais A fotografar muito mais Sem precisar ficar excluindo aquilo que você acabou de filmar Então eu acho muito legal Para quem procura espaço Para quem não quer ficar na mão em relação a espaço Cara, 128 é incrível Assim, dá para gravar muito Dá para utilizar E ainda ter muito aplicativo instalado Você não precisa ficar fazendo aquela gestão De excluir um aplicativo para baixar outro, sabe? Aquilo é muito chato, galera Na parte de trás Ele vem com nada menos do que 4 câmeras Na câmera principal É um modelo que vem com 48 megapixels Você tem 12, 5 e 5 Ele tem câmera macro também A câmera macro serve para quando você quer fazer fotografias de perto Quando você quer mostrar algum detalhe Quem trabalha com produtos Quem trabalha fazendo foto em detalhes, sabe? De, cara, alguma joia Algum detalhe de unha, por exemplo, sabe? Assim, esse tipo de coisa Você ter uma câmera macro É simplesmente incrível Te dá muito mais qualidade Muito mais nitidez E você consegue, de fato, fazer o foco Tendo muito perto do objeto que você quer fotografar Outra coisa que agrada muito a galera também Eu acho muito bonito É a câmera de profundidade Onde você consegue ter um fundo levemente desfocado Tanto nas fotografias como também no vídeo É por isso que a câmera de profundidade é tão importante Para conseguir se separar do fundo E dar aquele efeito de desfoque E, galera, na câmera frontal Ele vem com nada menos do que 32 megapixels também Muito melhor do que muita câmera traseira de smartphone Que é lançado hoje em dia, tá? Um dos pontos legais que a Samsung conseguiu fazer a união É, de fato, tornar esse custo-benefício, sabe? Trazendo boas câmeras Para um aparelho que não é extremamente acessível Porque não é um dos mais baratos dentro da linha Mas aonde ele está se posicionando Na faixa de mercado que ele está se posicionando É um dos melhores que tem, pessoal Então, isso que eu acho super bacana E até por isso eu quis trazer ele aqui no canal Para vocês poderem conhecer A tela é incrível, né? Tela infinita As telas da Samsung em relação à cor, contraste Como eu falei para vocês, é assim, absurdo Tela de 6.5 polegadas Super AMOLED Olha que legal Tenta achar em outras Nessa mesma faixa Nessa mesma categoria de preço Em outros smartphones Uma tela super AMOLED, galera É muito difícil Você não encontra Então eu acho isso muito legal Por isso que eu quis trazer para vocês Porque não é à toa Que é um dos smartphones É que faz mais sucesso Aí dentro da marca da Samsung Dentro dessa faixa de preço E dessa categoria aqui, né? Gente, o link dele está aí na descrição Dá uma acessada lá Uma conferida, tá bom? Vê a ficha técnica Vê todos os detalhes Lá todas as informações Se você garantiu o seu Ou se você já tiver esse modelo Volta aqui depois Conta para a gente Como é que está sendo para você Aproveita para deixar o seu like Ativa o sininho Compartilha esse vídeo Nas suas redes sociais Participem Aqui nos comentários O YouTube pede sempre Que a galera participe aqui, né? Deixa Tenha bastante interação E eu acho isso muito positivo Eu fico muito feliz Quando eu vejo O bate-papo Que acontece por aqui A gente aprende demais mesmo A gente vai crescendo Essa comunidade aqui Aos poucos Mas é sempre legal aí Ver o like de vocês Ver que vocês estão se inscrevendo E gostando muito do conteúdo Tá bom? É isso O link dele está aí na descrição Acessa lá Confere o Galaxy A51 Quem quiser Tá bom? E é isso aí, galera Muito obrigado E até o próximo vídeo Aqui do canal Tchau, tchau